O Pulegar, ele sumiu. Faz favor de entrar. Esse é o seu quarto. Ai, mas que ventania mais estranha. A senhora poderia me dar licença, por favor? Não se pressione com esse vento, não, senhora. O clima aqui é muito bom. A senhora poderia sair, por favor? Olha, veja o meu caso, por exemplo. Eu anos e anos morando aqui e continuo com esse aspecto jovial. A senhora sabe? A senhora poderia agora sair, por favor? Ele é perfeito. A senhora poderia sair, por favor? Vá, vento amigo, vá. Vá, vento amigo, vá. Em pouco tempo, Polegar e Cambelina estarão aqui comigo. E eu não terei mais que enfrentar a bonequinha de trapo do sítio do pica-pau amarelo. Vá, meu vento, vá. Vá, vá. Vá, vá. Ha, 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 ha! E aí Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Ha, 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 ha! trabalhoso do que eu pensava. Me dá de comer agora, eu tô morrendo de fome, eu tô até fraco. Você vai comer assim que você lembrar aonde foi que escondeu a joia. Até lá, nada de comida, nenhuma migalha. Tadinho, Marcela. Cala a boca, moca, incompetente. E nem pensar de invadir a minha cozinha e atacar a geladeira. Por que não vai adiantar nada? A cozinha está trancadinha. Tico! Ô, Tico! São São Jorge, mas será o Benito? Tico! Ô, Tico! Tico! Mas será o Benito? Tico! Ô, Benito! Mas será... Ô, amigo, você não tem vergonha? Será possível? Tá todo mundo nervoso procurando piquitito e você aí só pensando em encher o bucho? Seus ganado, você não tem coração, não? É, você me deu uma coninha. Grande novidade. Seu saco sem fundo. Você tá merecendo as boas de umas lambadas. É isso que você tá merecendo. Deixa comigo, deixa comigo, seu sem-vergonha. Vem cá, passa aqui. Pois é, virei padre. Que bom, né? E aí, achou alguma coisa? Nada. O vento foi muito forte. Vai ser difícil encontrar o polegar de novo. É, mas a gente vai ter que encontrar ele, de qualquer jeito. É melhor continuar procurando. Socorro, a pesadela! Todos, todos, eu ainda ganhei comida. É mais fácil que tirar doce de leitão. Vamos que eu vou te levar pro cabelo da puta agora. Bora! Calma, Fadinha. Já, já, alguém encontra seu noivo por aí, viu? Por falar em noivos sumidos, cadê o meu noivo? Eu não tenho noivo com isso em cima nenhum, meu pata-choca. O noivo é meu. Ele também sumiu. Alguém viu o meu noivo por aí? Aquele esganado? Botei pra correr. Tava comendo as comidas todas da festa. É, ué, deve estar funcionando aí por aí. Alguma coisa pra encher o bucho. Você quer dizer que o Nestor foi embora? Ai, minha filha. Você tem certeza que não há possibilidade de reconciliação? Ai, mamãe. Eu não tenho a mínima ideia, mamãe. Ele tá tentando procurar emprego, mas até agora. E não é por falta de tentativa. Eu sei, querida, eu sei. Essas coisas são muito difíceis. A gente tava brigando muito, mamãe, muito. Ela resolveu ir embora. O que eu vou fazer da minha vida, mãe? O quê? Calma, querida, calma. Essa vida, há sempre remédio pra tudo. Mas... E... E o Pedrinho, como é que tá meu filho? Tá animado com a volta das aulas? Pode deixar, eu aviso pro Pedrinho que você foi procurar o polegar na mata. É, quem sabe aquele vento não carregou ele pra lá. Não custa nada, tem que tá. Pode deixar. Eu dou o recado. Cleo. É que... Aquele nosso papo de ontem, você dizendo que não confiava em garoto nenhum. E você disse que eu era... Que você saia beijando todas as garotas. O que que tá aí? Mas por que você disse isso, afinal? Por causa daquele beijo que eu te dei antes de você viajar pra ver seu tio? Olha, se foi isso, me desculpa, tá? Me desculpa mesmo, é que eu não sabia que você tava caidinha pelo play... Você tava caidinha lá pelo Angico. O que diferença isso faz? Você não tá namorando a irmã da Cecel? Então? E eu namoro... Afinal, da onde você tirou isso, hein, Cleo? Ninguém precisa me dizer, João. Eu vi vocês dois se beijando quando eu voltei da cidade. Hã? Ah, aquele beijo? Mas foi ela que me beijou, Cleo. Foi ela. Júlio, eu não tenho nada com ela. Não tenho nada com a Tete. Tá bom, João. Você tá perdendo seu tempo comigo. Agora é melhor você procurar o polegar depressa. Que bom que ela dormiu. Tava tão nervosa. Vamos deixar ela descansar um pouquinho. Vem, gente. Caronjinha. Eu sabia que você estava por trás daquele vendaval. Oh, como ele é espertinho. Há muito que eu estava esperando por você, inseto. Como uma onda. Hoje, seis da tarde. Me solta. Me solta, que isso é covardia. Cala a boca, miúdo. Fico. E você vai fazer o quê? Um ato, ué. Não vou esperar. E depois vou colocar em prática a segunda parte do meu plano. E em pouco tempo, aquela fadinha boboca estará aqui nas minhas mãos. Maldito vendaval. Arrancou todos os cartazes da minha campanha. Ai, mas que judiação, minha Nossa Senhora da Aparecida. Ai, tanto trabalho para colar esses cartazes todos. E vem, tem aí um ventinho bobo. E derruba tudo. Oh, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. O bom foi que o vento arrancou também todos os cartazes dele. Vamos aproveitar e vamos encher o arraial todinho com foto sua. Vamos de cima a baixo, tá? Vamos. Só vai dar o senhor, seu Elias. É? Vamos empapelar essa cidade toda com seus cartazes. É, 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 é isso aí. É isso aí, dona Madalena. Então, ó. Mãos à obra. Vamos lá, então. Pra ver. O coroné só vai ver quem, quem, o quê? Ué? Ué? Oi, dona Madalena. O coroné Teodorico. Querendo passar a perna em mim. Mas é muito cara de pau, né? Tá bom. Tá bom. Agora chega aí na minha porta. É demais. Você quer botar mais? Quer botar ali naquela parede? Só que pedulância. Ah, é? Vamos ver quem que vai colar mais cartazes. Vai começar aqui. Muito bonito, hein? Então vão me dizer que os senhores candidatos não sabem que é proibido emporcalhar minhas públicas com propaganda política? Arranca essa sujeira imediatamente. Vamos. Não foi claro? Eu falei imediatamente. Eu quero esse arraial limpo. Todo limpo como antes. Aí, foi assim que o polegaro sumiu do ciclo. E você tá percurando o baixotinho? Isso, tô. Assim, o vendaval começou bem na hora que o polegaro e a tambelina iam se casar. É muito estranho isso? Sim, se é. Olha, quando começou aquele pé de vento, eu pensei até que fosse coisa de feitiço. Parecia vento de bruxas. Vento de bruxa? Você acha que? Que aquele pé de vento deve de ser arte de alguma bruxa? Quem sabe não é coisa da prima? Da coca? É. Vai que ela resolveu trapalhar o casamento da fadinha? Ruim do jeito que ela é? Bom, eu vou lá vir. Eu vou com você. Então, vamos. Esse anel deve ser poderoso mesmo. Você até transformou esse porco gordo em príncipe. Verdade, né, coca roda? Deixa eu usar esse anel tão pouquinho, né, puta? Você é estupício? A troca de quê? Para, coca roda. Pensa dele. Como é que eu viro um príncipe? Príncipe, você só se for dos fedorentos. Ô, coca roda, deixa eu usar um anel só um pouquinho, coca, por favor, o que que custa? Tá, está bem. Mas só um pouco. O anel é meu. Entendeu? Só meu. Atenção, atenção, coca roda, se eu não colocar o anel. O coca, este anel aqui está com defeito, coca roda. O que que deu isso aqui, coca? Não aconteceu nada comigo, está do mesmo jeito, está igual. Ora, defeito nada. É que você é tão feio, tão feio, tão feio, que nem anel mágico da jeito. Me dá meu anel, dá. Me dá meu anel, dá. Vamos embora, já. Pobre, o leitão, por favor. Depois que você comeu o leitão, coca, depois que você cozinha ele, deixa eu comer os ossinhos dele, deixa eu comer os ossinhos dele. Deixa eu comer os ossinhos, fica a deseja. Para, 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 para com isso, para. Eu vou comer os ossinhos. Tambelina, meu amor, comigo tudo bem. O vento me trouxe até o arraial e eu vim parar em frente à igreja. Por que é que você não vem se encontrar aqui comigo? Quem sabe a gente, vírgula, se casa na igreja do arraial. Um beijo do seu amor, polegar, ponto. Então, ficou ponto. Você acha que a Tambelina vai acreditar nessa história? Claro que não. Claro que sim. Tolinha, do jeito que ela é, espera só para a gente. Vá, vento amigo, vá. Leve esta cartinha para aquela fada tolinha. O que é que você quer fazer? Olha, Corné, tem uma sujeirinha sua aqui, olha. Tome, limpa ela, limpa. Desaforo. Cuida do seu, Elias. Do meu eu cuido. Ai, meu Deus do céu. Quando eu ia pensar que ia me transformar num garim? Calma, amorzinho, calma. Você, minha filha, eu permiti pra Cléo que ia lá no hospital visitar o tio dela, o doutor Taraipa. Você não quer vir comigo, não? Não, mãezinha, tô melhor agora. Tá tudo bem. Então, tá certo. Quando sair do hospital eu venho pra cá e só vou viajar amanhã cedo. Tá bom. Mãe, não conta nada pro Pedrinho ainda não, tá? Eu achava que você devia te contar, minha filha. Você já pensou, Céline? Descobrir assim, de repente, vai ser muito pior. Você não acha que devia te contar agora? Não, só um tempo. Depois eu tomo coragem e conto tudo pra ele. Tá certo, tá certo, minha filha. Bom, eu vou lá pro hospital. Tá. Na volta a gente conversa. Tá bom. Tá bom? Eu estou. Você voltou? Meu amor, desculpa. Tô com a cabeça quente. Tchau, amor. Amor, eu não devia ter saído de casa daquele jeito. Você me perdoa? Ai, que bom. Você voltou. Uma carta do polegar. O polegar tá no arraial, me esperando na igreja. Tambelina, tambelina A fadinha pequenina Tambelina, tambelina Na maçã chegou Ninguém notou Tão frágil, criatura Tão cheia de candura Tambelina, tambelina A fadinha pequenina Hum, que delícia! Nada como um chá completo no meio da tarde. Você trancou bem a cozinha, Glaucia? Como vossa excelência ordenou, né? Ai, que delícia! Esse pãozinho Pena que você não quer cooperar Senão você poderia se deliciar com tudo isso Me dá Um pãozinho só Meu estômago tá grudando nas costas Hum, já que você não quer cooperar Não vai comer A joia Onde foi que você escondeu? A joia Que joia A joia Eu não lembro de joia nenhuma Eu juro Eu juro Diz pra ela, moça Eu não sei de que joia ela tá falando Tadinho, Marcela Se continuar desse jeito Ele vai ficar desnutrido E vai ter que voltar pro hospital, sabia? Ué, quem será? Dona Benta Foi o pesadelo que levou o rabicópio e a cuca Depois de a gente ter deixado ele morar aqui Ah, não dá pra confiar naquele anúncio Ele faz tudo o que a cuca manda Não foi por falta de aviso Meu noivo Preso na caverna de uma bruxa Seu noivo, nada Meu noivo, pata-choca Desculpe, Marcela Mas sabe o que é? Eu estive no hospital Pra visitar o doutor Saraiva E lá me disseram que ele recebeu alta E que veio pra cá Será que eu poderia visitá-lo? Como não, é? É, por favor, entre Essa aqui é a Glaucia A secretária de confiança do doutor Saraiva Muito prazer, muito prazer Ela está aqui pra me ajudar a cuidar do pobrezinho Vamos entrando Ah, enganei você, enganei as duas Quero ver Quem de vocês vai me impedir de comer? Esse é o doutor Saraiva Coitado Olha como o pobrezinho saiu do hospital Pirado Está completamente Sra. Mãe, Derylton Uma boa surra nas duas Não me deixavam comer duas pestes? Doutor Saraiva Eu sou a dona penta Do sítio do pica-pau amarelo O sítio onde está a Cleo Cleo, Cleo, Cleo Quem é Cleo? Eu não sei quem é Cleo Eu não sei nem quem eu sou Tá ficando quente aqui dentro Mas é claro Mas é claro Você queria o que? Você queria que eu te cozinhasse e esquentar? Já terminou de colocar os ingredientes? Estropeciou Já sei, doutor Saraiva Já sei, doutor Saraiva Já coloquei isso Agora só falta esperar fermer stack Aba, opa Aba Oba Alicaret Colocitou Acabou Veja No Meta Deixe-o! Pegue-o! Logue-o! Este não faz nada! Solta-o! Estou bem agora! Não se atreva a falar comigo, Emelento! Vou esgando, seu amigo! Não faz isso, Pedro! Não faz isso, não faz! Não faz isso, não faz! Ah, sua bruxa! Isso, isso, Pedro! Você não está acreditando, né? Minha mão! Minha mão! Você voltou minha mão! Ai, 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 que ótimo! Você voltou minha mão! Música Marmelada de banana, Bananada de goiá...